E aí meus queridos abençoados amantes da simulação, estamos aqui no mundo do SnowRunner, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão Já você que tá passando por aí e não é inscrito, meu amigo, faça o convite pra você se inscrever e vem com nós que hoje vai dar brete na missão de hoje, galerinha Hoje que eu vou usar, família, esse catizão aqui, hoje que eu vou fazer as primeiras missões com ele aqui então, né Vamos ver do que que esse bicho aqui é capaz, vamos ver, vamos ver, meu Deus, espera aí que eu estou perdido, bora lá, olha o tamanho, o bicho é monstro, hein Muito bem, família, eu sei que vocês devem estar pensando, graças a Deus, o Lucas trouxe vídeo do... eipa Trouxe vídeo do Snow, né, eu sei que o pessoal às vezes aí fica meio magoado que nós demora trazer um vídeo de um jogo ou vídeo de outro, né Mas tamo aí, família, tamo aí, tamo, tô procurando aí, é, 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 trazer vídeo pra vocês aí diversificado Mas isso aí, eu também tava com saudade aqui do Snow, realmente eu fiquei um tempo sem trazer aqui essa beleza aqui pra nós, né E hoje eu já me deparei, galera, com essa missão pra gente fazer e eu falei, por que não, vamos usar Vamos usar o, 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 opa Que na verdade Eu achei ele um caminhão muito fodão, pessoal, assim, tipo Grande, né, forte Aparentemente forte, vamos dizer assim, né O que que é ali, pessoal? Uma missão, né E, mas na verdade, ele serve Pra um reboque só, que é o que a gente vai pegar hoje, ó O bicho é, é, é devagarzão, olha isso Não adianta, deixa eu olhar lá dentro, ó É bem simprão mesmo o negócio, ó Só tem o bloqueio diferencial, quer dizer, já ajuda bastante Pelo que eu tô vendo, são pneus Pra lama, né Não são off-holds, são pra lama, mas Até que ele tá Mas também, se um Pitellão desse aqui não passa Aqui de boa, daí nós podemos chutar o pau Na barraca, né É grande, meu Olha O tamanho da criança Só que eu achei ele meio ruim de dirigir Esses 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 veículos aí Que dobram no meio, ó Eu não sou muito fã não, hein Eu não Não sou muito chegado, não É muito estranho É, já me falaram Que ele não presta Que ele é isso Que ele é aquilo Na verdade Eu só vou usar ele mesmo Pra gente Aí Meu Deus, galera Não é muito Essas coisas não, hein É que é muito grande também, né E o terreno já não ajuda Aí fica meio cruel a coisa E eu fico desatualizado também Eu fico um tempo sem aparecer aqui Família O negócio já é Parece que é outra coisa O negócio já Já esbugaia tudo Mal entrei na água Já deu nível de perigo Imagina quando a gente for atravessar aquela Aquele beiral Na verdade Na verdade A gente Botar na ponta do papel Ele não tem como a gente Engatar outro Olha Eita Tem que tomar cuidado, hein Pelo que eu entendi Não tem como a gente A gente usar ele Pra engatar outro modelo de reboque Mas Por exemplo A gente pode usar ele pra Sei lá De repente Resgate, né Porque dá pra usar o cabo De aço O cabo ali, ó Ó Funciona também, né Ou dá pra Eu não sei se tem ali Um pilo de engate Eu acho que não Que geralmente Tem veículos Que tem aqueles É Não precisa ir Implemento Não precisa engatar o reboque Na Na quinta roda, né Esse aqui Ele não tem opção de quinta roda É só esse engate Doido aqui, ó Então Mas tem Carreto Caminhões Que aceitam, né Aqueles reboque Que não vai na quinta roda Ah, eu não sei dizer Bom pra vocês, galera Ó Ele é de Ele Eita Que maria Esse aqui é caminhão De mineração, galera Aqueles caminhões Que Pra trabalhar Aquelas partes De Se eu não me engano Era aqui Que tinha um Ah, tá aqui, ó É só pra esse tipo De reboque Mesmo Aqui, ó Tamanho da cara Desse bicho Ainda assim Errei O Goark Aqui, ó Será Será Que vai Dar Vamos ver Nossa senhora Caraca, mano Olha Que toppers São É, ó Cheio das Das predas Aqui, ó Eu vou sair Por aqui, ó Pra mim não poder fazer Não precisar Agora Que são elas, ó Nós Tem que vir aqui Atravessar O pântano Do tio Jorge Aqui, ó Subir aqui Meus amigos Atravessar Mais Esse trechinho Pegar Valendo Aqui Sobe E vamos lá Pro pico Do grande Sarmão Então Na verdade A nossa Jornada Vai Começar Agora Galera Ó Eita Nois Vou ter que ir com a câmera Meio de lado Aqui Porque senão Eu não enxergo O focinho Do bicho Velho Lá Ó Mas é um reboque Diferente Né É um reboque Ah O que que Olha isso Meu Não Bem que o pessoal Falou mesmo O negócio é É muito doido Bom Se esse caminhão Ele é específico Só pra essa missão Aqui Que me falaram Isso Depois de você fazer Aquelas duas missões Lá Ele serve pra te vender Pra fazer dinheiro Que também Cara É Se não tem outra função É o que a gente vai ter que fazer Né Mas O que que o jogo Poderia Né Poderia fazer Colocar missões Pra carregar pedras Né O jogo tá sempre inovando Sempre renovando Novidades E tudo mais Né Então eles poderiam Colocar É Colocar essa opção De ó Usa esse reboque Tem missões Pra transportar minério Fazer Tipo Nas pedreiras Né Eu acho Porque daí Assim não ficaria Inútil O caminhão Né Não ficaria inútil Porque eu gostei Pessoal Gostei do conjunto Bem Bem bonitão Assim ó Bem Coisa de Cara de snow Mesmo Grande Carga Pesada Negócio diferenciado Só que O bicho é É doido Mesmo Cara Eu botei Um peso a mais Na direção Nas configurações O negócio Ficou tenso Agora E aqui É que eu estou Com medo Sabe por quê Porque a gente Atravessou um pouquinho De água Já deu Perigo Aí ó Vivo de água Perigoso Imagina lá na frente Os peixes Nada Dentro da cabine Ali com nós Ele não tem AWD Nossa Ah não Sem AWD Aqui Sem AWD Não vai não Galera Cadê Um Demônio Desse tamanho Será que Eu que não Coloquei Será que Tinha E eu não Vi Como que Um Carnição Desse tamanho Ó Ó Não Gente Aí o jogo Cagou no peidão Onde já Se viu Um Caminhão Desse tamanho Não tem Um AWD Tração 4x4 Ou 8x8 Sei lá Quantas trações Tem Não Gente Aí o jogo Cagou Ó O tamanho Do peso Da carga A gente está Levando E o Fidelcio Simplesmente Não tem AWD Não Agora O snow Cagou Pode ter Certeza E esse Esse aqui É o pior Trecho Ó Hum Toda hora Eu acho Que é Eu acho Que é o Mouse Que a gente Vai virar A câmera Ali ó Tem razão De falarem Que não presta Cadê O AWD Desse demônio Olha o tamanho Ó Ó Ó Ó Ó Já Já Vai parar De De Funcionar O caminhão Aí ó Meu Deus Eu quero ir pra cá Ah Não Galera Confirmado Que Olha Isso Meu Deus Sai Pra cá Cara Ele é Muito Grande Mas Sinceramente Sem AWD Meu amigo Um monstro Desse tamanho Bom Se a gente Não danificar Todo Todo Motor Dele Nessa Água Cara Se tivesse AWD Ali ó Puxando Na Dianteira Mas não tinha Todo Esse Sofrimento Eu vou ter Que levar Ele Depois Na Garagem E dar Uma Olhada Porque Não tem Cabineto Não Tem Negócio Desse Tamanho Aqui Não Não tem Não tem Um Snorkel Não tem Um AWD Impossível E não Foi Galera Olha Olha Isso Vocês Acreditam Que o trem Tá Morrendo Ah Não Gente Ó Jesus Cristinho Eu achei Que o pessoal Tava exagerando Em falar Que esse caminhão Não era muito Bom não Só tinha Tamanho Lucas Você vai ver Esse caminhão Só vai servir Pra você Fazer As missões Porque Tem Rebox Que só Servem Nele E depois É vender Pra conseguir Uma grana Que mais nada Presta E eu falei Será É um bichão Tão bruto Tão grandão Assim Meu Sinceramente Cadê O AWD Desse monstro Monstro Isso aqui Ia virar Um Tiranossauro Rex Um Megalodon Aqui Da Do Snowrunner Ó Isso aqui Tinha que ser Um Zeus Aqui Ó Das Maior Caminhão Terrestre Aí Ó Eu acho Que o Outro O Outro Implemento Não Apesar Que tem Tem A parte Da neve Pra nós Passar A AWD Ou AWD Eu vou Pra mim H Nem Galera Do céu Eu tô Virando O trem Não Vira Meu Pai Amado Acabado Acabado Um Recolhedor De pedras Meu A gente Fica Indignado Com Um Uma Coisa Dessa Né Olha Aí Um Jash Desse Tamanho Aí Não Tem Um AWD Pelo Amor De Se Não Tivesse Nem Um Bloqueio Diferencial Não Passava Não De Jeito Nenhum Abastecido Ali Rapaz Duas Rodona Tração Aqui Ó Bota Uma WD Na Frente Lá Tu Vai Ver O Que É Será Que Não Tem Uma Versão Desse Caminhão Que Mod Não Pessoal Coloca AWD Eu Acho Impossível Não Ter Um Pneu Off Hold Realmente Eu Acredito Que Que A Carga Deve Estar Pesada Mesmo Mas Ter Que Fazer Uma Força Aqui Ó Ó Que Não Vai Vim É É É Isso Meu Pai Amado Do Outro Lado Criatura Meu Deus Do Céu Gente Que Caminhão Doido É Esse Céu Não 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 Tem Cabimento Não Misericórdia Misericórdia Pura Buxa Não 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 Outro Também Que já vai dar ruim É esse trecho que eu achei que a gente ia ser pior e a gente eu achei que o realmente é uma coisa desse caminhão aqui porque no outro totalmente diferente não vai mais subir o que que me adianta sinceramente galera que adianta ter um monstro desse tamanho aqui ó se o pitbull é um pincher é que adianta ser um pitbull se tá mais que um pincher sei lá galera olha cara eu fazia essa entrega que sei lá com p16 um pacífico p12 aqui sem sofrência puxando esse reboque aqui galera esse reboque tá botando um caminhão peso pesado sei lá um azove que é mais mirradinho mais pichain que esse aqui meu amigo não olha não sei que o jogo fez assim ó vamos botar pra achar que é um monstro demolidor de 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 tudo aí dentro do snow mas vai fazer aí o pessoal passar raiva vai esconder do pessoal e achando que é um tipo usão aí a marca e se o pitbull que ls tá a partir do maio e aí a cara não faz sentido isso aqui ó o o o ó ó ó ó meu deus o dia inteiro para atravessar meio terreno o filho de primeirinha para subir isso aqui não vai nem subir jesus tomar conta não é desse mundo esse caminhão misericórdia senhor aqui ó um p12 ó pacificão p12 que levava isso ali cantar olando dando risada cara deixa eu ver aqui 25 minuto pra mim andar não olha ai cara snow runner é é uma caixinha de surpresas meu tá louco cara mas olha eu vou dizer pra você a gente tem que rir rir para não chorar ai ai muito bem vamos lá tentar fazer essa entrega não vai nem concluir é porque tem que voltar de novo ali né no no sopé inundado para buscar o outro bendito rebote que eu acho que nem vi onde é que eu tenho que levar esse esse essa carga aqui ainda nem vi o trajeto e vamos ver aqui ó nossa ainda bem ali é barbadinho ó a gente pode seguir tudo as falta agora aqui ó ah pelo menos isso agora vai ser vai ser tranquilo da gente chegar ali ó na nossa concessionária de caminhões ali ó deixa eu botar aqui bora amigo é possível que aqui você não vai dar conta agora eu acho que o pior terreno mesmo era aquele lá que a gente tinha passado hein é isso aqui o sol de bola a princípio é tudo as falta agora não é possível que eu não vou conseguir chegar lá mas essa de não ter o a w dele a o discurso o 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 pode ser que suba pode ser que não ai 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 não andei nem nem dentro cara vai ele se correr de novo vai ele se correr de novo pneus e corrente um vício mais pesado um vício mais pesado mas lá é uma coisa é uma coisa até que o 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 Ah, eu vou ter que acabar vendendo Esse reboquezão aqui Eu tenho que rebocar ele até a A loja lá pra vender Mas foi só pra chegar ali mesmo Mais nada não Meu pai amado Bom galera, agora eu vou ter que voltar A gente vai ter que voltar Que vocês vão me acompanhar, passar raiva junto Voltar lá no sopé inundado Pra pegar o outro E trazer aqui, meu pai do céu Bom, já chega a cota de dor de cabeça Por hoje, hein Obrigado vocês por acompanhar a nossa jornada de hoje Deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal Vem comigo e até o próximo Fui!